Numa altura em que o mercado da música está em crise, os DJs são cada vez mais requisitados para festas e eventos internacionais. E é uma área que movimenta muito dinheiro. DJ pode dizer-se é hoje uma profissão de sucesso. Enchem casas de música e de pessoas. Consigo levam sempre a batiza que põe todos a mexer, mais ou menos eletrónica. A música de dança e os DJs estão na moda. Os discos jóqueis, DJs, como são conhecidos, entraram em Portugal no início dos anos 90. No princípio a batida custou a marcar o ritmo. Hoje mais eletrónica e tecnológica, como os tempos permitem e a isso obrigam, atrai milhares de fãs e uma curiosidade crescente pela atividade. E quase todos começam da mesma maneira. Por brincadeira, em festas privadas, dos amigos. E depois então começou a ser mais ché. Comecei a interessar-me mais a sério. Passei então a atuar em clubes, em discotecas. Tive que pedir à minha mãe na altura para fazer um crédito, para comprar uns pratos na altura, uns técnicos e um modificador e uma mesa de mistura. Chegam todas as noites de computador e os computadores em punho. Não é preciso banda, a estrutura do palco já está montada. Tudo o que precisam é, na linguagem do DJ, sentir a pista e conduzir o público numa viagem musical. A internet e os downloads ajudam na divulgação e no mais fácil acesso à música. E também por isso, criam novos mercados. Mercados que ultrapassam fronteiras. Este é o filme da vida de My Six Soul. DJ há mais de 10 anos, em que casas, os fãs seguem-no para todo lado. A música vai se reinventando. E exemplo disso é o single a que Angélica Vieira dá voz. Quando entra uma voz numa música, a música ganha alma. Principalmente a música dança, que é tudo tão eletrónico. E é preciso gostar mesmo. E quando entra uma voz, a música ganha alma. Acho que se tornou um estilo musical mais comercial e mais sonante, porque tem muita letra e as pessoas gostam de cantar. O futuro passa muito pela música eletrónica. E se é na música eletrónica que muitos vêem o futuro, outros, já há muito, o consideram um bom negócio. Vamos desapercebendo, como empresários, qual é o DJ que está a funcionar mais. Qual é o DJ que, para nós, a nível de negócio nos interessa, qual é o DJ que mobiliza mais pessoas. O DJ passa a ser uma marca, cada vez mais. Portanto, há muito trabalho de marketing por trás. Há DJs que conseguem fazer a casa. E isto de fazer a casa tem os seus custos. Há cerca de 7, 8 anos que só faço isto. Consegue-se viver sendo DJ? Hoje em dia consigo. Pode-se pagar desde 50 euros um DJ mais inexperiente. Como se pode pagar, sei lá, acho que o DJ mais caro andará à volta dos 50 mil euros. Por todas as razões e mais as económicas, compreende-se que ser DJ esteja na moda. Nos anos 70, 80, toda a gente queria ser ator e atriz de cinema. Depois, de seguida, todos queriam ser manequins. E agora toda a gente quer ser DJ. Inclusive, os manequins querem ser DJs. E os atores querem ser DJs. E, portanto, os jogadores de futebol querem ser DJs. Uma moda que leva ao intercâmbio entre várias áreas e que levanta em muitos a dúvida. Um DJ é um músico? Um DJ é um músico também, porque escolhe a música para as pessoas. Eu próprio produzo, não percebo mesmo de música, mas tenho a música dentro de mim já há muitos anos. O músico, normalmente, é perfeccionista. E tem uma ideia musical completamente diferente. Ele encara tudo em notas e em pautas. Numa pista de dança, isso é subjetivo. As pessoas querem dançar e, por vezes, tem que se adaptar um pouco à música. E a procura destes ambientes é crescente. Numa altura em que o mercado da música enfrenta uma das maiores crises, a música de dança está a ganhar espaço. Um espaço cheio de ritmo, luzes, cor e, claro, DJs. É pra facanhar. É pra facanhar. É pra facanhar. Boa noite.